Hoje é o meu dia 21 sem açúcar e está indo tudo bem, eu estou conseguindo fazer, não estou ficando doida nem nada, mas eu imagino que deve ter pessoas que tenham grande dificuldade de conseguir fazer esse desafio de 100 dias sem açúcar ou sem outro alimento que elas precisam tirar e por isso que eu decidi ontem, eu já tinha comentado, que eu ia trazer uma técnica que eu utilizo nas minhas consultas, quer dizer, com o tratamento com os meus clientes eu acabo utilizando vários tipos de técnicas e uma das que mais resultado dá e de forma mais rápida é a TFT, que é Thought Field Therapy, que é a terapia do campo do pensamento. Essa técnica foi criada por um psicólogo americano chamado Dr. Callahan e ele vendo que demorava muito para dar resultado para os seus clientes, ele foi à procura de mais conhecimento e se encontrou com a medicina tradicional chinesa. É claro que ele comprovou ali que nós somos um corpo elétrico, um corpo que realmente tem eletricidade, essa eletricidade, essa energia tem que circular e tem que circular por determinados caminhos chamados meridianos, assim como se fossem as linhas, as veias onde circula o sangue, também existem uns caminhos para que essa energia circule. Só que com o decorrer do tempo e das vivências que a gente tem, a gente pode chegar a bloquear de alguma forma esses caminhos que tem, digamos que, um link super especial, cada um desses caminhos, com um órgão determinado. O que acontece então? Que tanto a nossa parte emocional como a parte física pode se ver afetada. Nesse caso de você querer se livrar de um desejo viciante, que é assim como nós chamamos na TFT, existe uma forma de você conseguir isso por meio de uma série específica de pontos que eu vou ensinar hoje aqui para você. Então, a primeira coisa que você tem que verificar é anotar no papel o quanto esse desejo está em você. Por exemplo, desejo de comer chocolate, que tem açúcar, e é muito grande e eu não consigo me libertar desse vício ou de qualquer outra coisa que você queira se livrar. Não tem por que ser só açúcar, pode ser outra coisa. Dez de intensidade, quer dizer, dez de dificuldade. Se fosse zero, você não teria dificuldade nenhuma. Anota então no papel aí e vamos começar a série agora. Você vai bater nas duas laterais da mão, lateral aqui, lateral aqui. Você pode fazer de duas formas, ou tocando com os quatro dedos de um lado, e você pode também repetir do outro, ou já toca com os dois ao mesmo tempo. E a gente pode pensar aqui, estou me livrando, desbloqueando, tudo o que tem a ver com esse vício que eu tenho. Abaixo do nariz, desbloqueio tudo o que tem a ver com esse vício que eu tenho. No queixo, é aqui na covinha, eu me libero e desbloqueio tudo o que tem a ver com esse vício que eu tenho. No dedo do meio, é aqui na lateral da unha, que pode ser também no outro também. Eu vou fazer nos dois lados, tá? Desbloqueando tudo o que tem a ver com esse vício, vai para o outro. Desbloqueando tudo o que tem a ver com esse vício. Vou tirar os óculos para fazer melhor. Lateral dos olhos é sempre aqui no ossinho, tá? Não vai no olho, é no ossinho. Então, tocando no ossinho, desbloqueando tudo o que tem a ver com esse vício que me atrapalha. E agora na clavícula, é aqui no meio, aqui temos uma covinha. Aqui dá para perceber bem a minha clavícula, né? Então, aqui no meio temos uma covinha. Você vai medir mais ou menos dois centímetros para baixo, dois para um lado. E com a outra mão, dois para baixo, dois para o outro. O ponto é aqui, ó. Você está vendo que é debaixo do osso mesmo. Então, aqui no centro, você vai também bater com todos os dedos. Esses três dedinhos aqui do meio. Desbloqueando tudo o que tem a ver com esse vício que eu tenho. Agora, você vai fazer... Eu vou escolher aqui uma. Deixa eu escolher. São várias séries, tá? Eu vou escolher essa aqui, ó. Abaixo do olho. Desbloqueando tudo o que tem a ver com esse vício. Eu me permito me liberar desse desejo viciante que me incomoda e que me atrapalha. Agora, abaixo do braço é, na verdade, na altura do peito. Não é aqui na axila, não. Ó, uns dez centímetros abaixo, na altura do peito. Desbloqueando tudo o que tem a ver com esse desejo viciante que me incomoda e que me atrapalha. E agora, na clavícula. Desbloqueando tudo o que tem a ver com esse desejo viciante que me atrapalha. Nós, agora, vamos fazer uma coisa que, assim, à primeira vista, parece uma brincadeira até de criança, né? Parece, ah, como é que esse negócio pode dar certo? Mas tem um motivo. Nós vamos ativar os dois lados do cérebro. Todo mundo já sabe que o lado direito é o criativo. A gente vai cantarolar o parabéns pra você. Só esse pedacinho. E pra ativar o lado esquerdo do cérebro, que é o racional, a gente vai contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E repetimos o cantarolar de novo. Vamos girar os olhos pra um lado e pro outro. Por quê? Porque cada movimento que o nosso olho faz, ele está ativando um lado diferente do cérebro. E tudo isso é importante pra esse momento do tratamento, tá? Então, entre esse dedo mindinho e o anelar, nós temos aqui, ó, uma corvinha. Ele está mais molinho. É nesse ponto que você vai bater com os dois dedinhos. Fecha os olhos, que eu vou te guiar. E pensando em que você quer se libertar realmente desse desejo viciante, você olha pra frente. Agora, sem mexer muito a cabeça, olha pra baixo, pra direita. Olha pra baixo, pra esquerda. Começa a fazer um círculo com os olhos no sentido horário. E começa a fazer um círculo com os olhos no sentido anti-horário. Um, dois, três, quatro, cinco. E voltamos à série que nós escolhemos, que é abaixo do olho. Me permitam me libertar desse desejo viciante a partir de agora. Abaixo do braço. A partir desse momento, eu já posso escolher uma nova forma de atuar, uma nova forma de escolher os meus alimentos. Clavícula. Eu me permito me libertar desse desejo viciante. Agora, você vai fazer uma respiração profunda, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Pode fazer isso várias vezes, duas, três vezes, porque realmente relaxa, tá? O que você vai fazer agora? Agora, você vai fechar os olhos e verificar quanto você tá de desejo agora desse chocolate, desse alimento ou dessa substância que você quer se libertar. E anota aí. Baixou? Tudo bem, anota. Por exemplo, tava dez, baixou pra outro. Repete a sequência toda de novo, até você chegar a pelo menos um um ou um dois, ok? Se você chegar no um ou dois, você vai fazer agora o seguinte pra finalizar. bate nesse ponto de novo, fecha os olhos, olha pra baixo e agora você vai imaginar aí, com os olhos abertos, uma figura qualquer, não importa qual, tá? Pode ser a figura mais ridícula, não importa. Aí você imagina que você tá colocando esse restinho de vício, esse restinho de desejo viciante aí dentro dessa figura. E com o olhar, você vai levar essa figura em direção ao céu, olhando pra frente e leva lá pra cima. Pode até girar um pouquinho a cabeça, não tem problema. Imagina que essa figura tá desaparecendo lá no universo. Desapareceu, foi embora. Olha pra frente, para de bater. E agora você vai tocar nessa outra mão, no mesmo ponto, tá? Entre o dedo mendinho e o anelar. Fecha os olhos. Olha pra baixo. Cria outra figura diferente. E agora você vai imaginar que você tem saúde plena e você se sente maravilhosamente bem. Você vai fazer o mesmo que fez antes, só que agora o pensamento é diferente. Você vai levar essa figura em direção ao céu e cada vez ela vai aumentando mais de tamanho e cada vez que ela sobe, isso também aumenta em você. Essa saúde plena que você quer. Ela tá gigante agora em você. Volta com os olhos ao frente, para de bater e faz outra respiração profunda. E deixa aí. Esse exercício você pode repetir toda vez que vier o desejo de alguma substância que você queira se libertar. Tá bom? Então, eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com essa decisão que você tenha, não sei qual é, de deixar algum tipo de alimento ou de substância que você sabe que te faz mal. Tá bom? Então, amanhã eu vou vir com outro tipo de conhecimento, não sei qual ainda, mas vamos ver o que é que rola aí. Beijo!